Bem, eu não sei como dizer isto, mas é verdade, já temos mais conteúdo para um vídeo deste. CMTV imparável a produzir mais uma página dourada da história do Tugão. Isto já nem devia ser considerado jornalismo, sequer. Isto já devia ser tipo, sei lá, artes plásticas, ou não sei. Não quero estar aqui a criar falsas expectativas, mas este vai ser dos melhores. Eu sei que digo sempre isto. Porque é verdade, é verdade, olha, tomei lá isto já para começar. Mais do que os Lusíadas, Sporting com 11 cantos. As crianças no ano 2250 vão olhar para estes rodapés tal como nós olhamos para os Lusíadas. E eu adoro que isto chegámos a um novo nível, não é? Já nem sequer são aqueles rodapés em destaque, agora é aqueles pequeninos em baixo. Somem para quem está atento, não é? E não só para quem está atento. Isto é só para os verdadeiros fãs da CMTV que veem o fucking relato da CMTV ao invés de verem o jogo. O Adalberto a fazer estes rodapés é tipo o Ronaldo, estão a ver? É quando ele bate aquele recorde que vocês nem sequer sabem que é possível bater, nem sabem que aquele recorde existe. Mas chega de conversa e literalmente chega de conversa porque vamos continuar com uma música. Sporting ganha o Aroca num jogo emocionante, acho que foi aquele jogo em que tivemos um a menos e tudo e mesmo assim marcámos. E a CMTV escreve, Sporting, vivem-la a vida, Aroca. Referência épica à música do Ricky Martin. Mas o melhor deste rodapé é uma cena que eu acho que nem vocês repararam, que está lá escrito VIVING em vez de LIVING. Pai, podem assumir que não repararam porque eu também só reparei depois de ler Pai 5 vezes. Adalberto a reinventar a própria língua inglesa. Acham que isto foi sem querer? Não foi? Por acaso, passado uns meses, voltaram a fazer um rodapé parecido e aí já corrigiram. Por falar em Aroca, o Porto, por outro lado, perdeu com o Aroca. E um jogador chamado Cristo González marcou. ACDC, antes de Cristo, 1 a 1, depois de Cristo, 2 a 1. A cena é que eu nem consegui entender a correlação entre as cenas aqui. ACDC, ok, foi para fazer o antes de Cristo e depois de Cristo porque o Cristo marcou. Mas porque é que foram buscar o nome da banda? É só por ser ACDC? Tipo, não... Eu nem sequer consigo entender mas é brilhante. É tipo, eles têm uma bolsinha do Doraemon, estão a ver? E se sacam de lá? Olha, ACDC. Bora. Continuamos no Porto e este é dos meus favoritos de sempre. David Carmo, se bem se lembram, custou 20 milhões ao Porto e depois acabou por ser meio encostado pelo Sérgio Conceição por causa de um drama qualquer que houve no balneário e eventualmente acabou por descer à equipa B. E o Adalberto aproveitou para escrever estes 20 milhões já ninguém os B. Vénias, infinitas, eu vou aplaudir de pé este rato... Eu estou sempre em pé, não faz sentido. É brilhante, é sublime, não tenho palavras. É tudo perfeito aqui porque até a troca do verbo VER pela letra B faz boi sentido porque isto trata-se do Porto. E no Norte vocês sabem que eles trocam os Vs pelos Bs. Está tudo a bater certo. Ou seja, se isto fosse com o Sporting e com o Benfica não tinha a metade da piada. Com o Porto foi tipo... Os astros alinharam-se todos para este rodapé existir. Eu começo a achar que não são coincidências, ok? Eu começo a achar que o Universo faz acontecimentos de propósito para proporcionar estes rodapés ao Adalberto. Continuando mais um momento alto, dos mesmos criadores de Pote que Pariu, desta vez temos Puscas que Pariu. Nuno Santos, aquele jogador que nos habituou a marcar sempre grandes golos, ele nem sempre marca. Mas quando marca é um golaço. Ainda agora, na taça, com o Benfica, foi anulado. Roubaram mais um Puscas ao homem. E reparem que eles escrevem isto em horário 9. Atenção, porque eram 9h59, dá para ver ali, onde o Sporting também é gamado. É na baliza. Já sabem que temos um guarda-redes na baliza que rouba pontos. Agora, por acaso, lesionou-se o Adan. Que chatice, pá. Que chatice. Logo agora, estava a um jogo de renovar. Mas sempre que entramos com o Adan em campo, no 11, já sabemos que o menu do dia é empadando frango. Eu não tenho muito a dizer, para além do que vocês já sabem, que Adalberto é um gênio. Ele não sabe escrever a maus rodapés. Ele mesmo que tente, não consegue. Vamos mudar o tema. Tempo de eleições. CDS-PP ao centro e à direita. Brilhante mais uma vez, porque o PP do Porto jogou ao centro e à direita. CDS-PP é um partido de centro que está a fazer coligação com o PSD, portanto centro e direita. Lá está, é o que eu digo. Às vezes o Cosmos parece que faz de propósito para estes acontecimentos se alinharem todos certinhos para o rodapé acontecer. É tipo, estão a ver aquela cena de viajante no tempo, move uma cadeira e a timeline fica toda lixada. Pronto, é tipo isso. Alguém mexeu uma cadeira para estes acontecimentos todos baterem certo para o rodapé existir. Continuamos na política, depois da vitória do Benfica contra o Braga, acho que foi na taça. Golpe de estádio contra Salazar. Acho que ninguém se lembra disto. Para isto ser mesmo golpe de estado contra Salazar e ser mesmo perfeito, era só preciso que o Salazar fosse extremo direito. Tá, bora, seguimos. Houve uma polémica num jogo qualquer em que o Di Maria se zangou e encostou a cabeça ao árbitro assistente. Nem é um palma encosta-te a Di. Palma porque, para quem não sabe, há uma música do Jorge Palma que se chama encosta-te a mim. Eu sei que para muitos de vocês isto é óbvio, mas eu tenho aqui algum público mais jovem. É assim que eu consigo perceber que estou a ficar velho, estão a ver. Por outro lado, também houve pessoal nos vídeos anteriores que não conhecia o Joca. Já agora o Di Maria encostou a cabeça à cabeça do assistente e vocês podiam encostar o vosso dedo ao botão do like. E subscrevam também. Já agora, muito importante, se diz chegarmos a 100k algum dia, eu não me esqueci. Eu prometi que vou fazer um vídeo de dizer os gaios 100 mil vezes e vai acontecer. Ok, vai acontecer, mas temos que chegar a 100k primeiro. Mas é, se quiserem contribuir, ajudar, já sabem, esse botãozinho aí da cor dos rodapés da CMTV, vermelho, cliquem onde diz subscrever. Muito obrigado, amo-vos. Continuando, num dos episódios anteriores tivemos aquela saga dos trocadilhos com o Schmidt, em que punha um chi nas palavras todas, mas aquilo já estava a começar a cansar. Era cansativo, era previsível, já se sabia mais ou menos onde é que a coisa ia. Mas o Adalberto apareceu, roubou o teclado à Carla, Ferrero Rocher hoje deu chocolate. Parecia, não é? Parecia não. O Adalberto reinventa-se sempre a cada rodapé. E vai mais longe, de rapagem sem travão de alemão. Sempre para inovar este homem, por acaso. Por acaso eu li isto e estou mesmo a imaginar tipo um mini Roger Schmidt no travão de mão e tipo não sei porque é que estas coisas me vêm à cabeça. Antes de continuar, preciso só de um tempinho de antena para dizer o que vocês já sabem. Muito obrigado ao patrocinador deste vídeo. Solverde, melhor casino online em Portugal com mais de 2500 jogos e slots, etc. Já sabem que têm acesso aos bônus de boas-vindas todos. Se fizerem o vosso primeiro registro agora com o código Gonzalo, os links estão em baixo na descrição. Depósito até 100€ de volta no casino. Se depositarem 100€, recebem outros 100€. Mais os 25 free spins. Para além disso, têm várias promoções a acontecer semanalmente e mensalmente. Por exemplo, se fizerem 5 apostas múltiplas ao longo de uma semana, recebem uma free bet extra. Têm as apostas exclusivas também, muitas vezes com as odds melhoradas. Aviso também, muito cuidado, ok? Nunca apanham lá mais dinheiro do que aquele que podem perder. Utiliza isto como diversão e não como uma tentativa de fazer dinheiro rápido. Se quiserem isso, é Bitcoin que vocês têm que pôr a guitarra. Not Financial Advise. Vamos continuar com uma das vossas sagas favoritas, a do Tarenalta. Isto foi quando o Carlos Xavier, na Sporting TV, fez aquele comentário meio racista em relação ao Taremi. E havia a possibilidade do Sporting ser multado, ou não sei se foi mesmo multado. Dúvida! Taremulta ou Multaremi? Eu consigo imaginar o Adalberto, o Pedro Guerra Calado e a Carla todos na sala reunidos. Todos na sala não, porque eles estão todos no mesmo corpo. Mas yah, dentro da... Estão a ver tipo o Inside Out, o filme, pronto, é tipo isso. Mas yah, a discutir entre si, qual é o rodapé que vão pôr, não sei o quê. E depois há um que diz assim, olha tenho aqui uma ideia. Multaremi, mas fazemos multaremi ou Taremulta? E o Adalberto com o seu rasgo de genialidade disse, olha, é isso mesmo, nem mexe mais. Mas yah, deixa o público decidir. Eles que decidam qual é o melhor. Olha, por falar nisso, hoje tenho um jogo novo para vocês. Desta vez o que eu pensei foi, imaginem que o árbitro assinala falta a favor do Sporting dentro da área por uma falta do Taremi sobre o Edwards. Mas o Edwards mergulha. Ou seja, o Taremi não lhe toca, mas é penalti para o Sporting aí mesmo e o VAR não reverte. E é isso. Se vocês fossem a pessoa que escreve os rodapés da CMTV por um dia, qual era o rodapé que escreviam nesta situação? Eu vou ler os meus favoritos no próximo vídeo. Se é que eu vou voltando à CMTV, mais uma daquelas notícias que só a CMTV é que acha que são relevantes. A namorada do Ullmann andou à chuva pelos vistos. Oportunidade perfeita para escrever que em Lisboa há problemas de ulmidade. Ah, não posso ser só eu que sempre que ouço a palavra umidade penso naquela senhora dos apanhados da TV e do Porto. É impossível. Eu não sei, o meu cérebro se calhar já está demasiado formatado para mim. É só umidade, hein? A respeito da casa é só umidade, hein? Muita umidade. Mas é assim, temos tido vários rodapés da autoria do Adalberto. Está na hora dos outros membros brilharem. Desta vez, Pedro Guerra Calado entrou em a ação. João Vítor, central do Benfica, foi afastado do plantel por motivos disciplinares. Acho que o Roger Schmidt zangou-se com ele lá por algum motivo. E o jogador aproveitou a folga para ir à Disneyland. E o Pedro Guerra Calado, claro, fez o seu trabalho. João Nalheta foi ver o Pateta. Pateta. Mais um depois do Sporting ganhar ao Sturm Graz. Sem Bragança, Sporting lá avança. Isto até parece que o Sporting, sem Bragança, está completamente esfalcado. Parece que o Bragança é uma peça importantíssima no Sporting atual. E que sem ele é difícil ganhar, mas estão a ver? Bom, o Sporting para ganhar só precisa de uma coisa. É ter o Guioqueras em campo e ter que ele passa a bola. E este, não sei se foi do Pedro Guerra Calado. Ave Guioqueras cheio de graça. Por acaso eu fiz um bom também para este jogo na altura. Que foi, o relato estava horrível, não sei se lembram. Cheio de buracos, cheio de pedras, cheio de... E eu escrevi, é, é normal porque o clube se chama Strum Graz. Que é Strum Graz que é relva. Horrível, eu sei. Por algum motivo eu estou aqui no YouTube a fazer estes vídeos. E não estou na CMTV a escrever estes rodapés. Né? Há um motivo para isso. Downgrade. Já os próximos são da Carla, claramente. Guioquespier, yoga ou não, eis a questão. Ela continua a escrever a primeira coisa que lhe vem à cabeça, né? Como é que vamos dizer Guioqueras? Para Shakespeare não há aqui ligação nenhuma. E a cena do yoga ou não também já tinha sido uma cópia quando o Adalberto fez o seu trocadilho genial pela primeira vez ainda na pré época. Né? Portanto, nem sequer tem bem o mérito disto. Mas a Carla não desiste. Rubén merece elogios. Ok, melhorzinho. Melhorzinho, não vou dizer que não. Mas continua fraco. Estava perigosamente a entrar naquela tendência com o modo do Tareme e de pôr guio em tudo. Olha, nunca fizeram com guiosa. Rubén agarra a liga pelos Cónagos. Tem que ser o Adalberto fazer rodapés a sério. Ah tá, quando é o Adalberto vocês veem logo o quão sublime são os rodapés. É tudo perfeito. Sporting foi ganhar em Moreira de Cónagos, passou para primeiro, agarra a liga pelos Cónagos. Pá, genial. Já agora estávamos a falar na Carla e ela teve aqui uma parte em que voltou a fazer a sua brincadeira do Tareme. Tareme caco em queda desmedida. Pá, eu não sei quanto a vocês. Para mim as piadas dos penaltis do Tareme nunca vão envelhecer. Isto vai durar para sempre. E aqui a Carla conseguiu ir mais longe. Conseguiu usar também o Mehdi. Isto é tão engraçado porque a palavra desmedida nunca seria utilizada num rodapé. Só se põe para fazer o trocadilho com o Mehdi. É isso que eu acho tão incrível na CMTV. Aqueles que escrevem frases que se não fosse pelos trocadilhos eram completamente what the fuck. Não fazia sentido. Tipo, não é preciso pô desmedida. Dão as cambalhotas que for preciso para encaixar o trocadilho que querem. Penalti para o Porto. Macaco cai. Este aqui não é com Tareme e pronto. Mas é engraçado também. E mais uma vez é fascinante como é que estas coisas são sequer tema de debate na CMTV. Está lá o pessoal todo engravatado no painel a comentar. Parece que estão a comentar as eleições. A CMTV é genial. Sério. Macacos com açúcar. Pedro chocado. Aí está mais um em que é o crossover que ninguém sabia que precisava. Pedro Teixeira é o ator que fazia de Simão nos Morangos com açúcar na segunda temporada. Mais uma vez referência para o pessoal jovem que não vai saber isto. Porto. Macaco. Morangos com açúcar. Tudo junto no mesmo rodapé. Que multiverso é este? Não sei. Porto ao colo. Protesta protocolo. E isto é a CMTV por outras palavras a dizer que o Porto é beneficiado e mesmo assim chora. Estamos perto do fim. Faltam só mais uns que eu quero fazer uma menção rápida tipo menção honrosa. Não são assim nada de especial mas acho que vai ser de mencionar. Turbinada provoca desastre total. Turbinada porque não sei se o Turbin se calhar comprometeu neste jogo. Não sei. Total porque Tony Silva. António Silva. É isso. Outra ocasião perfeita para a CMTV fazer notícia que é os jogadores dinamarqueses de Sporting e Benfica foram jantar juntos e a dúvida era se aquilo era carne de vaca. A cena de vaca para vaca não é tão giro como a cena dos 20 milhões ninguém os vê. Não fica tão perfeito mas é engraçado da mesma. Mas eu adoro mesmo eles terem posto dúvidas. Como se o debate naquele painel fosse tentar mesmo saber se é carne de vaca. A CMTV quer muito saber se aquilo é carne de vaca. Eles não dormem. Uma coisa que eles não têm dúvidas é que o Buntites jogou com o Bracites. Porque isto é um facto. Para terminar e este é um dos meus favoritos deste vídeo que já sabem que eu deixo sempre alguns dos melhores para o fim. Foi o meu favorito acho eu mas é tipo top 3. Foi na altura que acho que o Sporting se enganou a divulgar o salário do Varandas ou os prévios ou qualquer coisa assim. Frederico mais Fred menos Rico. Isto parece que as pessoas que se chamam Fred são mais pobres do que se forem tipo Frederico. Eu sei que é a mesma coisa mas é estranho. Eu acho que eles quando fazem estes rodapés é mesmo para nos provocar esta sensação. Estão a ver quando o filme do Inception acaba e vocês ficam na dúvida se ele está a sonhar ou acordar ainda no final. O peãozinho está a rodar e não sabem se vai parar de rodar ou só continuar. Eu acho que a CMTV tenta provocar este sentimento em nós. E por isso este é mesmo o último rodapé que eu vos deixo para ficarem a pensar nisto até ao próximo vídeo. Mais uma vez não se esqueçam de parar de aqui e subscrever se gostaram disto e se quiserem mais coisas deste género. Ajuda muito a divulgar já sabem. Links na Sol de Verde também estão em baixo na descrição. Se não tiverem registro na Sol de Verde boa oportunidade para fazerem receber os bônus todos. Já sabem código Gonzalo. E é isso. Muito obrigado por todo o vosso apoio. Até à próxima e vás ainda aqui.